Eu vou deixar minha câmera aqui no cantinho Que eu acho que não tem Nenhum problema, né Deu quantas visualizações? Primeiro Primeiro em Vídeos em alta 8 Milhões de visualizações Em 8 horas Caraca Mas isso é só no Ai meu Deus, calma Esse aqui é só no Brasil Ah não, esse aqui é o LOL LOL inteiro, né Ah, eu tô com a minha outra conta ainda Ai meu Deus Não vou nem ler os comentários Porque eu não quero surtar antes de ver o vídeo Deixa eu esperar Acabei de publicar aqui na página Pra galera chegar Nossa, vocês viram que vai ter o Yasu idoso? Achei muito nada a ver Parece que a Riot tá se perdendo, né Um pouco aí nos Nos personagens Já noção, mas o mundo já não é mais o mesmo Charlie Pronto Bom Vamos lá galera Fazer esse Riot Espero que o som esteja bom Deixa eu abrir um aqui Um qualquer aqui Só pra ver se o som está bom Pra não ter que acalmar Tá muito alto? Ou tá bom? Deixa eu ver só um pouquinho Tá bom? Ixi Se ficar travando assim Anticinemática Já vi que vai ser foda Tá bom Tá bom, tá bom, né Agora eu não sei Por que que tá travando Se tá travando nesse aqui Espero que não traga na nova, né Beleza Acho que deu uma melhorada aqui Vamos colocar aqui Nossa Tem 21,60k Caramba Não, acho que nem meu monitor Suporta uma qualidade dessas, hein Pronto Vamos pegar a pipoca Vamos ver Espero que não trave Se começar a travar A gente carrega Pausa, pausa, pausa Pera aí Deixa eu ver se tá tudo certo Beleza Vamos assistir então Primeira vez assistindo Cinematic Hot Games 2024 Evitei qualquer tipo de spoiler Pela internet Não usei a internet quase praticamente hoje Vieram falar comigo sobre essa Cinematic Que eu simplesmente ignorei em geral Então Vamos lá Eu só sei Eu vi algumas cenas, lógico Do Trindamérico A trocas E da Moranga Com a Kylie Vamos ver Riot Games Me surpreenda esse ano Caramba Parece que gráfico PS5 Olha o Trinda Olha o Trinda Caralho Ai, já tô arrepiada Nossa Cobriram tudo os peitos da Moranga ali Caralho Atrox Caramba, tá muito bonito Nossa, ele é grandão né Comparado com as outras Vamos aumentar Vamos aumentar Gente, olha esses cabelos Caralho 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 Cara de julgamento ali Nossa, tá muito bonito Nossa, tá muito bonito Quem diria O Yasuo velho e com barba A flecha da Ash Foda-se Foda-se Caraca Tá meio mal Eu tô com a mesma sensação que eu tive Quando eu assisti a cinemática do New Dawn, lembra? Que era da Arica Leona, que foi tipo uma revolução Eu tô sentindo Isso nesse momento Olha o gelo lá Poutrinda Ih, é o Kindred Pra enfrentar a morte Ah, é, é, porque Ela é deus da morte, né Caramba, uma jogada ousada Colocar o Kindred Ih O Kindred, porra, essa porra era pra morrer Oh, não O que é essas flechas aí? Eu não acredito! Ah, eu sabia! Olha lá o amor da minha vida Chegando aí Eu não acredito Eu não acredito Caralho! Que foda! Melhor cinemática, Titico Melhor cinemática Que que é isso? Pô Nossa! Que que é isso? Olha essa cena, gente Para! Nossa! Eu não acredito! Olha, eu tô até tremendo Ai, eu vou chorar De emoção Ai, minha Ash Ai, quem que salvou aí, ó? Quem que tem mais dano? Quem tem mais dano? Quem tem mais dano aí? Opa! Quem tem mais dano? Olha lá Ai, meu Deus! Ai, que chuchu! Coisa linda! Nossa! Ah, minha maravilhosa! Eu te amo! Ai, que maravilhosa essa É o que salvou a cinemática É o que foi a cereja do bolo aqui, né? Não preciso nem falar mais nada Que tá maravilhosa! Gente, olha essa Ash Mas ela tá com uma cara de mais madura aí, sabe? De mais mulher, sim Trinta a mais Antes na Splash Art Ela parecia ter uns 25, 26 Agora parece que ela tá mais velha Mas o Trinta também Deu uma envelhecida aqui Olhando aqui pra ele, ó De uns 40, 50 Tá bem franzido, né? Cheio aqui de coisa Mas... Tá! Tinha que ser o amor da vida dele Olha só a cara que ele faz Na hora que ela chega Tipo, parece um anjo chegando Olha aqui, olha aqui, ó Na hora que bate aqui, ó Olha a cara dele, quer ver? Olha lá, eu tipo Nossa! Parece um anjo, velho! E é um anjo Lógico que é um anjo É uma deusa É gostosa Meu Deus Caralho! Nota 10 Nota 1 milhão aqui Muitos likes Porra, nem acredito Deixa eu pegar minha outra conta aqui, né? Pra comentar Porra Tá maravilhosa Vou dar like aqui Com todas as contas Meu Deus Eu tô surtando O que que você tá surtando aí também, Titico? Venha cá Você não me... Você não traz nada aqui? Eu vou tacar o que aqui pra você? Olha, tá aqui a cama dele ali Até... Fiquei doida Nossa, muito legal, gente Muito bom mesmo Tô muito feliz Obrigada, Rito Te amo Nunca falei mal de você, viu? Nunca Ai, gente Olha isso Nossa, tá muito legal Várias coisas aqui Só o Yasu ali Idoso Que eu fiquei meio inocência, né? A moranga aqui Que colocaram muita roupa nela Parece que eles tão cobrindo As personagens femininas Até a Ash também aqui Que normalmente tem, assim Bastante Usava açaí E tudo mais, né? Eles tamparam, né? Então... Parece que eles tão querendo Colocar uma burca aí Nas mulheres Sei lá Cobrindo bastante Mas até que, né? Ela não é pra sentir frio, né? Ela é pra ser igual o Trynda, né? O Trynda realmente Ele... Você viu? Tá mó frio lá O cara tá sem camisa Seria a mesma coisa com a Ash, né? Mas colocaram uma calça Nela aqui E tamparam tudo Mas enfim Tá maravilhoso De qualquer jeito Com a pele ali Os cabelos brancos Os olhos azuis Tá maravilhoso, né? Seu capuz E a cara do Trynda aqui De tipo, nossa É um anjo Dá até pra fazer um meme E olha só a cara que ela faz Tipo, olhando pra ele Gente, tá maravilhosa Tá... Nossa Tá linda Tá linda Tá linda, 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 linda Os detalhes Da armadura Do cabelo Da arma... Nossa Do arco O arco gelado ali Ou seja, né? O que dá pra entender Aqui na cinemática É que o Trynda Ele morre aqui no começo, né? Porque ele tá sendo rodeado Aqui por... Pelos caras, né? Agora a ligação do Atrox Com a moranga Não sei qual que é não Essa parte aqui Eu não sei E essa parte também Do Yaço aqui Idoso Também Não sei por que Lançaram Um Yaço Idoso ali Não tem muito sentido Pra mim a cinemática Faz sentido aqui, né? Na parte do Trynda mesmo Que ele tá aqui sozinho Que ele tá cercado ali Dos caras Presta a morrer Aí o Kindred aparece Porque o Kindred Pra quem não sabe Ele é o deus da morte, né? Para pegar, né? Talvez a alma aí Do Trynda E aí o anjo, né? O nosso anjo aparece aí, ó Matando todo mundo, né? Foda demais Ela matou todo mundo Aqui no final? Tacou umas 50 flechas ali Nossa, essa cena ficou A sereira do bolo Ó, ela matou todo mundo aqui Eu acho, galera Eu tenho quase a certeza De que esse ano Teremos alguma coisa De glacinatas Tenho quase certeza Quase a certeza De que teremos alguma coisa Assim, dos glacinatas Sobre Esse mundo mais profundo aí Já começou com o Nunu ali, né? Que explicou um pouco da história Mas eu acho que os vilões O Senhor não vai ser os glacinatas Sim, ele tá votado, né? Nossa, ficou muito show de bola Galerinha que tá assistindo no YouTube Deixa seu like, hein? Muito obrigada Örnei, né? Bem, vamos lá Tchau, tchau